Fala meu Jovem Padawan, oportunidade muito boa de você ganhar até 330 dólares, isso mesmo, então já deixa o like, inscreva-se no canal, meu Jovem Padawan, se inscreva no canal, tá bom? Aqui ó, aprende e ganhe, certo? Ó, zoada feia, aprende e ganhe, isso aqui é a plataforma da Gauche, certo? Então cara, se você estiver participando do Redrop lá da Etefi, é muito fácil, aprende e ganhe com a Etefi, juntamente com a SSV Network, isso dando uma recompensa de 50 mil dólares, beleza? 50 mil dólares aqui em Tocs da Etefi, beleza? Vou falar os requisitos aqui, você vai fazer, tá bom? Aqui ó, como você pode ver aqui, são as missões bem básicas, 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 seguir aqui no Twitter, seguir no Twitter, retwittar, Curtir, visitar uma página e responder esse questionário, esse questionário aqui, certo? Eu já tenho a resposta, que é o próprio mesmo da, aqui o próprio grupo da Gauche, né? Botou aqui ó, A, bota aí, grave aí, A, B, A, C, certo? Essas são as respostas, eu já respondi porque eu acabei reformulando o vídeo aqui, que eu vou dar umas coisas erradas, mas vamos lá A última tarefa é você ter 10 transações na rede da Etefi, isso na sua carteira, beleza? 10 transações na rede da Etefi, isso aqui é um requisito primordial, se você não tiver essas 10 transações na rede da Etefi, lembrando que você tem que conectar essa carteira aqui, tem 10 transações aqui na Gauche, tá bom? Então, isso aqui vai validar, pronto, esses aqui são os requisitos principais, né? Que é esse questionário e as 10 transações, você tem que ter no mínimo 10 transações, tá bom? Pronto, quem tá participando da Etefi também, né? Vai, praticamente, vai ter essas 10 transações na rede da Etefi, que tá passando da, do Restake da Etefi, certo? Vai ter, é, então tá aqui ó, beleza? Faz as tarefazinhas, lembrando que vão ser aqui ó, 150 vencedores aleatórios, é um sorteio, certo? É um sorteiozinho bacana, que a própria Gauche vai tá, é, vai tá escolhendo, beleza? E você vai receber aqui ó, através daqui ó, do token da Etefi, vai ser 333 dólares através do token da Etefi. 50 mil dividido pra, eu fiz o cálculo aqui ó, 50 mil dividido pra 150 né, vai dar 333 dólares em tokens, beleza? É sorteio, além disso, todos os usuários ganharão pontos na plataforma da Etefi, se você participar também aqui, dessa Gauche, tá bom? Então faz certinho, quem tiver participando já é bom, porque vai ganhar pontos né, lá na plataforma da Etefi. Lembrando que a recompensa vai ser distribuída depois de 2 semanas, após o término aqui da campanha, que vai terminar dia 10 dos 9, tá bom? Isso aqui é muito bom, que você, é por isso que eu falo aqui ó, 22 mil, 22 mil, é, 22 mil pessoas estão participando, então, caramba, é muito pouco 22 mil pessoas. Então você pode sim ser o contemplado, é só você aguardar, tá bom? É, acho que tem mais alguma coisa pra falar pra vocês? Acho que não, não é só isso mesmo. Lembrando, o importante é sorteio, beleza? 303 dólares aqui, nessa liquidez aqui, dessa, é, eu acho que é só. As respostas estão aqui né, A, B, A e C, tá bom? Aí você venha lá e participe, tá bom? Tamo junto, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!